Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença neste terceiro webinar, do ciclo de webinars, que foi possível ter com o Politécnico de Lisboa, graças ao grupo de Ensino à Distância, os meus agradecimentos, a Renato Abreu e a toda a equipa envolvida. É sempre um gosto o arquivo.pt poder apresentar os seus serviços, que são serviços para a comunidade, é um serviço público. Portanto, eu vou passar aqui à frente. É o terceiro webinar, dedicado a um tutorial chamado Arquivar a Web, faça você mesmo, no seguimento de outros dois. O primeiro, que fazia uma apresentação geral ao arquivo e que fornecia à comunidade recomendações, fruto da experiência e da nossa prática, do que é preciso fazer para os conteúdos que publicamos não é de serem preservados o melhor possível e olhem que isto, só quando nós precisamos da informação é que damos valor a estas recomendações. E um outro, que foi o anterior, bastante técnico, mas acho que não foi assim tão técnico, que não permitisse aos participantes perceberem o enorme potencial que o arquivo tem com o seu um patepate de dados para ser usado através de processamento automático, sobretudo, sobretudo em equipas multidisciplinares, em que há sempre alguém que sabe como trabalhar com APIs, em que há sempre alguém que sabe como utilizar com grande proveito para diversas áreas os dados do arquivo. Portanto, Arquivar a Web, faça você mesmo. Esta é uma formação tipicamente do curador digital, ou seja, de ligar à comunidade, ou fazer com que a comunidade se ligue ao arquivo, e uma forma de ligar a comunidade ao arquivo, é fazendo a comunidade entender de uma maneira muito prática, no seu próprio computador, como é possível gravar conteúdos do web, tal como os arquivos da web fazem. Este é o nosso cartão de visita, o arquivo.pt, um serviço público da FCT, portanto, sediado ali na Avenida do Brasil, no campus do NEC, na FCCN, que tem por missão preservar a internet nacional e promover as práticas de preservação. Isto é uma ação autenticamente de divulgação e de promoção da preservação. Aqui está a formulação do objetivo para este tempo que vamos ter aqui, e é gravar, armazenar e reproduzir páginas web no próprio computador, num formato normalizado, utilizando ferramentas gratuitas do webrecorder.net. Eu já vou falar desta suite de ferramentas, e vou explicar-vos porquê é que, por que razão propus esta suite e não outra, porque o objetivo não é vender, entre aspas, ferramentas, mas é propor uma ferramenta a melhor possível, porque no futuro poderá ser outra, para cumprir esta agenda, que é gravar páginas, armazenar, reproduzir e, assim, garantir a preservação. Então, eu vou simplificadamente dizer ou referir o processo que ocorre na preservação da web ou de qualquer outro conteúdo. Portanto, há uma aquisição de conteúdo, há um armazenamento e há uma despremialização. Portanto, primeiro, para adquirir, gravamos, depois guardamos, de alguma forma, em algum lugar ou num formato, e reproduzimos. Isto é o que nós vamos fazer. Isto é o que o arquivo da web faz, o arquivo .pt, isto é o que o internet Arcaz faz, isto é o que os arquivos da web do mundo inteiro fazem, de uma forma muito simplificada. E, ao colocar outra camada, já podem ver que Archive Web Page vai ser aquele plugin, aquela extensão, que vamos utilizar para gravar. Portanto, temos o Archive Web Page, que é o plugin, o formato .arch e, depois, para reproduzir esse conteúdo, o Replay Web Page. Porque o webrecorder.net o webrecorder.net é das melhores coisas que têm acontecido nos últimos anos, do ponto de vista da gravação da web, de uma forma descentralizada. Nasceu em 2016, eu conheço-o praticamente desde o princípio. Ele esteve, era a ferramenta utilizada num projeto que existe em Nova Iorque, o RISE, algumas pessoas do âmbito da arte estão de conhecer. Porque é arte contemporânea, produzida diretamente para a web, portanto, era preciso arranjar uma ferramenta capaz de gravar esses conteúdos publicados diretamente na web por artistas. E essa ferramenta foi, na altura, uma ferramenta do webrecorder.net. Eu, na altura, conheci esta ferramenta, comecei a experimentar, eu ainda estava na FCH, na Nova, a trabalhar e fiquei encantado, mesmo antes de ir trabalhar para o arquivo. Mas foi apenas quando eu cheguei ao arquivo, é que percebi o potencial desta ferramenta, porque percebi que ela faz exatamente o que se faz no arquivo e está alinhada com os arquivos da web. Em 2019, ela torna-se, de facto, uma ferramenta independente do projeto RISE e procura tornar-se num produto, num produto para a comunidade. Primeiro, de uma forma aberta, em 2020, experimental para a comunidade. E posso dizer-vos que, em 2024, eles criaram mesmo um produto, uma camada paga do produto para a sua sustentabilidade, mas essa parte não vou tratar. Mas só para dizer-vos que o webrecorder.net é das melhores coisas que têm surgido ultimamente, pela sua facilidade em utilizar. Código aberto, centrado no utilizador, um formato normalizado, compatível e, algo muito importante, tem o apoio de uma comunidade. A comunidade é sempre muito importante. Da comunidade dos arquivos da web a nível mundial, que é o International Internet Preservation Consortium, tendo o apoio desta comunidade, significa que há 80 arquivos da web, pelo menos, que a conhecem, que a utilizam e isso dá-nos muita confiança também. Portanto, temos ferramenta para trabalhar. Vamos ao tutorial. Este slide ainda para vos dar mais um panorama das instituições que usam esta ferramenta e que são parceiros. O arquivo.pt é um desses serviços que usa e que colaborou até no próprio desenvolvimento desta ferramenta e esta é a razão por que estou a propô-la. Mas há muitas outras ferramentas que podem utilizar para gravar ao web. Não vamos falar delas, mas todas as ferramentas ao alcance são úteis. Vamos, desta suite de ferramentas, são várias, utilizar esta primeira, archiveweb.page. A seguir passo a explicar como adquirir esta ferramenta que vão precisar para gravar páginas web diretamente no vosso computador. archiveweb.page é uma extensão, é uma extensão de browser, uma daquelas bolinhas, daqueles sinais que fica ali no canto direito do nosso browser pronto a utilizar. Este é o archiveweb.page. Agora, vamos ver como instalar. que este é um passo muito importante. Só precisam de ir ao Google e rapidamente encontram esta ferramenta. Webrecorder.net e vão encontrar esta suite. Arquivo da web para todos. Aberto. Permite capturar ou gravar, conforme os verbos que queiramos usar. Tem várias ferramentas e a que nós queremos é o archiveweb.page. Esta é para gravar. Clicamos e cá está. Somos conduzidos a uma indicação do archiveweb.page. Voltamos a clicar e mais um clique. Install extension in your browser. Não sei se estão habituados a instalar extensões no browser. Normalmente têm medo. Às vezes não podem. Porque estão a usar um computador de serviço. Mas tentem fazer isto até no vosso computador pessoal. Add extension. E quando adicionam, aparece aquela bolinha azul lá em cima. Quando fecham a caixa, ela desaparece. Mas como queremos que ela esteja visível, vamos torná-la visível. Quando instalamos as extensões, podemos torná-las visíveis ou invisíveis. Pondo aquele pin, pondo aquele alfinete, clicando ou desclicando. A nós interessa-nos ter visível aquela bolinha azul lá em cima. Que é a extensão da caixa web page. E quando entramos, quando clicamos lá, entramos no símbolo da casinha, temos cumprido o nosso primeiro passo. Ou seja, acabámos de instalar no nosso navegador da web, no nosso browser, a extensão que é necessária para gravar páginas no nosso computador. Eu vou repetir, porque este passo é fundamental e tem sido, na minha experiência de outros webinários, o passo mais difícil, porque não é simples para toda a gente instalar uma extensão. Eu, no meu computador, eu tenho o Google Chrome. Mas também tenho outros navegadores. Os navegadores se veem aqui em baixo, nesta parte aqui do meu ecrã. Não sei que navegador é que tenha no vosso computador. Eu uso o Google Chrome. Mas há pessoas que têm o Edge, o Microsoft Edge, para navegar na internet. Ou o Opera, ou o Brave, ou então o Safari, ou o Firefox. Vou dizer-vos uma coisa. No Safari, normalmente no Mac, não funciona. Esta aplicação não funciona ainda lá. Significa que quem tem um Mac, terá que instalar o Edge, por exemplo, e depois dentro do Edge, experimenta esta extensão. É o remédio que há para transformar o vosso computador num gravador da web, sem qualquer perigo. No Firefox também não funciona. Mas, em tudo o que é Chrome, ou compatível com Chrome, ou seja, quem tem o Google Chrome, quem tem o Edge, o Microsoft Edge, aquele navegador ali cá em baixo, com o símbolo, com a cor azul, este aqui segundo, funciona. Quem tem o Opera também funciona. Quem tem o Brave também funciona. Portanto, eu vou repetir a instalação. Desta vez, em pé da igualdade, é muito semelhante com o Edge. É exatamente a mesma coisa. Agora estou no Edge. Há pouco estava no Chrome. Depois vou estar no Edge. E o que precisamos desta suite é este primeiro, archiveweb.page. Clicamos. Queremos este, archiveweb.page, e vamos instalar esta extensão no nosso browser. Estamos a instalá-lo no Edge. O Edge é muito semelhante. Aqui o meu já está em português. Vem adicionar extensão. Se tiverem dificuldade, procurem um amigo, procurem alguém lá em casa que saiba instalar extensões. Quando instalamos, a extensão, ela deve ficar visível lá em cima. Para ficar visível, não se esqueçam, vão àquela peça que parece uma peça de um puzzle, e tornem-na visível. Visível. Estão a ver ali. Clicam ali e fica visível. E pronto, está cumprido este passo. Acabámos de instalar este gravador da web no nosso navegador. Agora, se abrirmos, já temos o ambiente que vamos passar a usar de seguida. Vou agora demonstrar como gravar uma página única. E vou fazê-la de maneira pedagogicamente simples. Portanto, apenas uma página. E vou utilizar para este exemplo uma página do Politécnico de Lisboa. Imaginem que eu queria gravar a página de entrada do Instituto Politécnico de Lisboa. Para gravar uma página, eu só preciso ter o endereço da página, um link, ou vamos dizer, tecnicamente, um URL, que é http dos pontos, barra, barra, qualquer coisa. Isto é um URL. Portanto, um identificador uniforme de um recurso na internet. Só preciso desse http qualquer coisa e agora vou utilizar o archiveweb.page para, no meu browser, gravar esta página num formato arquivo da web. Faço assim. Cá tenho a página. Copio este link. e, do outro lado, preciso do gravador. Já tenho instalado o gravador. Para entrar, a clicar. Pedagogicamente, vou indicar o caminho, que é sempre abrir e entrar pela casinha. Segundo passo, criar uma pasta para, vamos chamar-lhe uma sessão de gravação, para este exemplo que eu quero mostrar. criei uma pasta onde vão ficar as minhas gravações. Cá está, 01, demo de gravação de página única. Para gravar, só preciso clicar naquele botão azul e colar o link da página que eu quero gravar, o http, qualquer coisa. Portanto, nesta aplicação, archiveweb.page, o botão de gravação é azul. e, imediatamente, o conteúdo começa a ser descarregado no meu navegador. Se eu clicar outra vez, lá em cima, no sinal da extensão, até aparece uma caixa de diálogo em que eu posso ver o que está a acontecer. Sabem que as páginas têm conteúdos, por vezes, publicados na vertical. É sempre bom rolar a página até o fim para que os conteúdos possam ser descarregados. Quando terminar a gravação, eu posso stop recording. Portanto, paro a gravação e a minha página única do Instituto Politécnico de Lisboa está gravada. Agora, para reproduzir, para ver se ficou bem gravado, para verificar, eu vou ver como é que ficou. Clico outra vez na casinha, encontro esta gravação que eu fiz, clico e reparem uma coisa. Esta página já está gravada. Já é uma página do passado. Eu gravei-o aqui às 11h25, do dia 1 de julho. Foi quando eu criei este exemplo. Para voltar ao princípio, clicamos sempre na casinha e assim não nos perdemos nesta interface que é nova para nós. A minha gravação foi para dentro daquela página que eu criei. Como é que eu posso ver? Clico na casinha, volto ao princípio, clico na casinha, abro a pasta que eu criei para esta gravação e dentro dessa pasta está a minha gravação. Eu posso verificar que esta página que eu gravei no dia 1 de julho está gravada. Portanto, é aqui que neste momento se encontra a minha gravação e eu poderei posteriormente exportar e até enviar para o arquivo da web, até enviar para o arquivo .pt ou guardar num disco local, como eu vou explicar mais tarde. Passa o seguinte, porque eu pretendo um tutorial progressivo, gravar várias páginas. Vou repetir de uma forma progressiva. Tenho o link do IPL. Vou à página, vou à ferramenta de gravação, archiveweb.page, entro na casinha para não me perder e vou criar uma pasta para as minhas gravações. Neste caso, vou criar uma pasta para este segundo exemplo que eu quero dar, uma demo de várias páginas. Criei esta pasta para conter as minhas gravações e vou iniciar a minha gravação colando o link, colando o URL e começando a gravar. Nesta demonstração, o que há de novo é a informação de que esta ferramenta de gravação grava uma página de cada vez conforme eu clicar. Ou seja, eu vou clicar em várias páginas. Vou clicar na página Escolas, Institutos. Vou clicar noutra página, na página dos cursos. Basta clicar uma vez, só tenho que percorrer até o fundo. Eu desta vez não estou a percorrer até o fundo, desta já estou, aqui na demonstração. Portanto, tudo aquilo que eu visualizo é o que ele grava. Exatamente. Portanto, tudo o que visualiza é o que ele guarda. Isto é uma gravação baseada em browser. Vou clicar uma segunda página, a página dos cursos. Vou até ao fim, pode haver algum conteúdo que precise de scroll down, portanto, de rolar até ao fim. Tenho que esperar, por acaso as páginas do IPL são lentas de descarregar todo o conteúdo, como veem ali. Ainda está um pendente. Eu vou esperar até que fico verde. Vou dar um terceiro clique só para a nossa demonstração na página do acesso e ingresso. Isto significa que eu posso gravar vídeos de YouTube por aqui? Até ao fim? Se visualizar até ao fim? Sim. A questão depois, na questão dos vídeos de YouTube é a reprodução. Há alguns limites. Aqui eu passarei a explicar mais adiante. Portanto, gravei. Aqui alonguei-me nesta demonstração. Parei a gravação e reparem. Vou à pasta que eu criei para este segundo exemplo. Reparem. Tem a página de entrada Politécnico de Lisboa e outras três, outros três cliques. mais cliques eu desce, mais páginas ficariam gravadas. Eu vou fazer agora outra demonstração que é gravar muitas páginas porque imagino que os caros participantes estão a perguntar e se o meu site tiver 200 páginas? Vou ter que clicar 200 vezes? A resposta é assim, claro. Mas, neste tutorial aqui, neste exemplo, eu vou mostrar-vos como apressar o processo. Imaginem que uma organização, uma instituição tem uma página que tem muitos links que interessaria gravar periodicamente. Neste caso, o link da epl.pt barra notícias. O próprio site tem um arquivo já desde há alguns anos, mas melhor do que estar só num arquivo que está dentro do próprio site é ter este arquivo, estas notícias também gravadas no arquivo. Então, vou demonstrar como gravar muitas páginas sem nos perdermos na navegação. Pegam no link, mesmo processo, criam uma pasta para esta sessão de gravação e vamos gravar a secção notícias do site do IPL que tem muitas notícias, muitas delas paginadas numa gravação automática e isto escapa. É muito simples. Em vez de clicarem logo, abrem novo separador. Novo separador. Estão a perceber? Em vez de clicarem, porque depois vão para outra página e têm que voltar para trás, nunca perdem o contexto se fizerem esta técnica que é abrir novo separador. Reparem, sem sair do contexto, eu abri novo separador, não fiz mais nada, passei para a página seguinte das notícias, gravei a sétima notícia, a oitava notícia, a nona notícia e vou parar por aqui este exemplo. Isto é uma técnica muito útil para os gabinetes de comunicação ou para pessoas que gerem projetos e que querem periodicamente ter a certeza que têm uma cópia das notícias que publicaram na web. Aqui têm dez páginas. A página inicial mais notícias que eu cliquei e eu posso verificar que, de facto, estas notícias estão disponíveis e estão acessíveis. Reparem uma coisa, aquelas notícias em que eu não cliquei e o que acham que acontece, não ficaram gravadas. Aquela notícia depois da nona notícia, como eu não cliquei não ficou gravada. Tenho muitos separadores cá em cima abertos, não lhes toco porque o meu browser nesta altura é uma máquina de gravar. Para fechá-los basta abrir a nova tab e fechar as tab todas à direita. Foi o que eu mostrei ali no vídeo, foi um pouco rápido. penso que ficou claro este exemplo. Vou agora passar à secção das redes sociais e a sua preservação. Parem, já coloquei ali um ponto de interrogação e podia colocar dois ou três. Instagram. Eu vou mostrar-vos só como funciona a gravação, a tentativa de gravação do Instagram no Arcaivo WebPage. para gravar o Instagram com o Arcaivo WebPage e eu só preciso do link da página do Instagram do IPL. Fui buscar-lo, portanto, já tenho o link que é instagram.com barra IPL Politecnico Lisboa Baja. Go, portanto, começo a gravar. Tenho o que esperar. Posso clicar lá em cima naquela caixa de diálogo para ver o que está a acontecer. eu estou a gravar de fora para dentro. Ou seja, eu não fiz login no Instagram respeitando um princípio que o Arquivo.pt usa que é um princípio que é o que é público gravamos e tornamos público e o que é privado fica na esfera privada fica gravado localmente. Portanto, eu vou aqui abrir nova tab fazendo uma tentativa de gravar várias páginas ou muitas páginas abrir nova tab para não perder o contexto. Ok. Só um exemplo para demonstrar. Reparem que o Instagram do Politecnico tem mais de 400 postos. Comunicação institucional que está publicada numa rede chamada Instagram. Da meta. Muito bem. Parei o meu arquivo da web e agora vou verificar o que obtive. Vou à pasta que criei para este exemplo. redes sociais Instagram. Reparam aqui que tenho todos os cliques que eu dei e cá estão. Vou começar pela página de entrada. Viram o que aconteceu? Nesta altura o browser e o Instagram no browser e a forma como funciona e isto algo novo que não acontecia aqui há alguns meses quando eu quis reproduzir o conteúdo que gravei ficou automaticamente. Ou seja, aparentemente eu consegui gravar mas não consegui reproduzir. Este é o panorama que infelizmente não é só para o Instagram mas para outras redes sociais. E aqui vamos para a questão que foi colocada anteriormente dos vídeos do YouTube que podemos considerar uma rede social mas a base dessa rede social é fundamentalmente vídeos e às vezes funciona também como uma cloud um lugar para as instituições depositarem os seus vídeos com algumas consequências nefastas para a sua preservação. Então vamos lá ver vídeos no YouTube. Exemplo. Já criei aqui uma pasta para os vídeos só preciso do link do canal de vídeos do IPL já tenho o link http agora eu não me recordo mas http youtube.com politécnico Lisboa muito bem entre no canal e como muito bem foi dito deixamos o vídeo correr esperamos que o vídeo do YouTube corra porque o YouTube entrega ao utilizador o vídeo digamos progressivamente e é um streaming não coloca não dá o link direto para o fecheiro MP4 ou move do vídeo portanto eu deixo correr o vídeo reparem ali aquela barra cinzidente e a barra vermelha ali com o vídeo a correr eu esperei que o vídeo corresse estou a gravar com o archive web.page e vamos ver o que é que o archive web.page pode dar-nos em relação a isto até inclusive apreciei o vídeo puxando o capo à frente com o cursor ali cuidadosamente na barra de progresso para o vídeo chegar mais depressa até ao fim porque eu não sei exatamente o que está a acontecer do outro lado do youtube de qualquer forma acabou aquele vídeo inicial eu parei a minha gravação e agora vou verificar o que eu obtive e o que eu consigo visualizar depois de ter gravado vou clicar e aqui já estou a ver uma versão histórica do vídeo e no caso do youtube dentro do meu browser eu consigo ver o vídeo outra vez um vídeo gravado no dia 1 de julho às 4 da tarde eu ainda consigo vê-lo outra vez dentro do meu browser se eu me perder também posso clicar naquele botão lá em cima e esta era a demonstração dos vídeos do youtube qual é o problema funciona dentro do meu browser dentro do chrome onde eu estou neste caso ou do edge a minha experiência a minha experiência é que quando eu retirar e exportar o vídeo do meu browser e quiser colocar o vídeo do youtube no arquivo.pt ele já não reproduz eu não consigo fazer o replay do vídeo fora deste contexto e esta é a limitação ou seja na prática eu gravei mas não consigo reproduzir do ponto de vista da preservação não tive não fui bem sucedido certo vou continuar outra demonstração em que há um exemplo que em alguns casos até conseguimos gravar vídeos é um exemplo do jornal o Corvo jornal um site com informação local um projeto de comunicação o Corvo.pt se forem aos vossos browsers vão ver uma coisa interessante este site já morreu mas graças ao serviço memorial.pt ou o serviço memorial do arquivo nós guardámos uma versão o melhor gravada possível com o arquivo webpages e conseguimos reproduzir portanto o domínio está a apontar para nós aparece no no google o domínio está a redirecionar para o arquivo.pt há um aviso neste serviço memorial do arquivo.pt que este site já morreu já foi desativado mas que no entanto podemos consultar uma versão preservada e nessa versão preservada para o efeito deste exemplo o que é que me interessa os vídeos cá no fundo eles tinham os vídeos interessantes e eu vou clicar naquele que foi bem sucedido é um vídeo que estava alojado no Vimeo na plataforma Vimeo e que estava configurado para ser aberto à comunidade disponível no ad acessível na web como estava configurado da parte do administrador e da pessoa que lá coloquei este vídeo para ser totalmente aberto foi possível o arquivo que só guarda coisas abertas conseguir gravar e reproduzir este vídeo histórico estão a ver a lógica da preservação tem muito a ver com as tecnologias mas também tem a ver com as nossas práticas portanto publicar tudo sempre possível em formato aberto o Facebook atualmente é como o Instagram não é possível preservar no entanto acontece que as instituições dedicam um esforço enorme nas suas equipas de comunicação a produzir conteúdos especificamente para redes sociais entre elas o Facebook e no Facebook há conteúdos únicos digamos assim que não estão em mais lado nenhum então para as equipas de comunicação o que é que há a fazer com o Facebook primeiro ter os conteúdos noutro lugar além do Facebook possivelmente no site num formato aberto e para terem uma lista completa e saberem que efeito dos seus postos e do que publicaram no Facebook eu recomendo que façam o seguinte que obtenham essa lista de uma forma automática e a tenham à mão para reporting mesmo sem terem que ser administradores do canal vou mostrar-vos neste vídeo como isso se faz e isto foi algo trabalhado com o meu colega Vasco Rato do arquivo.pt que criou um filtro para obter esses links então vou apresentar este tutorial breve que diz o seguinte tendo em conta por exemplo que um link típico do Facebook por exemplo do Politec de Lisboa inicia com Facebook Politec de Lisboa depois postos barra e um enorme ID e outros tantos parâmetros tendo em conta que esse é o link típico isto é muito útil porque através se eu tiver este link típico eu poderei usando este link chegar diretamente ao post e ter a noção do que é que foi publicado naquele dia agora como é que eu posso obter uma lista de todos esses links que uma instituição publicou é simples eu vou à página do Facebook faço uma inspeção ao código com o botão direito do rato inspect e abro a consola consola e é uma zona para cores ali com o sol e é nessa zona para programadores que nós vamos trabalhar abrimos a consola não fazemos nada e o que fazemos logo a seguir é junto à zona dos postos vamos rolar rolar verticalmente todos os postos do Facebook até podemos descansar o dedo no cursor nas setas do computador e esperar minutos seguidos até que os até que toda esta informação descarregue no nosso browser todos os postos rolem verticalmente no nosso browser porque depois vem algo vem a magia vem a aplicação de um filtro muito simples que nós criamos que de todo aquele emaranhado de código vai vai retirar para nós uma depois de termos rolado os postos verticalmente vai obter para nós de uma forma bastante limpa e clara só o que nos interessa que são os links diretos para os postos que fizemos que uma instituição publicou no Facebook como podem ver aqui no tutorial em que rapidamente eu obtive todos estes links e foi desta forma que por exemplo eu pude saber que o arquivo .pt em 3, 4 anos publicou quase mil postos teve quase mil publicações no Facebook isto é ótimo para as equipas de publicação e eu insisti isto é das primeiras vezes que faço esta demonstração porque do ponto de vista da preservação e da gravação das páginas do Facebook mesmo com uma ferramenta poderosa como o arcavo web .pages nada podemos fazer e estes são métodos alternativos tal como outros que devemos utilizar para obter uma boa gravação dos nossos conteúdos web .também devo dizer que infelizmente em relação ao Twitter tudo ficou fechado quando o Twitter mudou a sua política e até mudou a sua marca e agora o ex-Twitter portanto isto é um exemplo que eu vou passar rapidamente da página do Twitter da Câmara de Sines em que com o arcaivo web page já que há dois anos nós conseguíamos ter uma gravação do Twitter verticalmente sem ser com o login até de fora para dentro portanto informação pública e atualmente não podemos fazer isto porque como muitas outras plataformas as redes sociais infelizmente são tendencialmente fechadas estão voltadas para o seu modelo de negócio e não estão e não têm a preservação dos conteúdos públicos como sua prioridade portanto não há publicamente nenhuma interface para que a comunidade possa adquirir e ter acesso a estes conteúdos portanto o que eu diria do ponto de vista da preservação é que estejam atentos a estes limites de gravação até com ferramentas poderosas como o arcaivo web.page e que usem para gravar conteúdos abertos publicados em websites no vosso computador porque isso sim funciona e procurem formas alternativas para manter conteúdos que por vezes entregam de uma forma de uma forma mais fácil às redes sociais aprisionando de certa maneira conteúdo que seria útil à comunidade terminei esta parte da gravação desta parte do modelo que é o primeiro passo de gravar e rapidamente vou passar ao segundo que é armazenar e que já foi colocado como questão no princípio desta sessão onde é que eu encontro os conteúdos no meu computador primeiro dentro do meu browser no contexto do meu browser dentro do archive web page mas eu posso retirá-los de lá e colocá-los num disco externo partilá-los com outras pessoas portanto vamos passar à fase seguinte que é armazenar armazenar num formato normalizado o formato chama-se W-ARC web archive é um formato ISO de 2017 é independente de plataforma portanto significa que há compatibilidade que funciona aqui funciona no internet archive funciona no arquivo .pt no arquivo da web inglês etc e pode ser reproduzido por um software geralmente designado por WebEx WebEx é aquela palavrinha que encontram por exemplo num link longo do arquivo .pt é o software que reproduz o formato W-ARC avançando armazenar como é que se armazena é muito simples também vão ficar estufactos criam uma pasta no vosso ambiente ou local para efeitos tutoriais apenas eu chamei meu arquivo da web criei a pasta e agora apenas tenho que ir dentro do archive web.page escolho pasta download neste caso de uma página única e a primeira gravação que fizemos e este conteúdo que gravei no meu browser está a ser exportado num formato normalizado eu vou fazer outro reparam que eu também fiz dois downloads e eu aqui para não me deter a explicar a diferença entre estes dois formatos apenas digo que podem e devem fazer o download no formato WAC-Z que é um formato comprimido é um o Z é como o ZIP e o outro o ARC que tem logo abaixo recomendo que que façam esse download devo dizer-vos que também podem escolher as páginas que querem ou não querem incluir neste download se houve uma que afinal não queriam gravar excluam e não façam download não não importa muito estar a limpar páginas a gravação é por camadas se tiverem páginas repetidas não faz mal podem ter páginas repetidas na mesma gravação isso só ajuda acelerando aqui o processo reparem como eu rapidamente fiz o download de todas as páginas para o meu computador e na prática tenho localmente todas as minhas gravações e esta foi uma demonstração muito simples muito simples deste formato de fazer o download neste formato que é um formato como outros formatos se quiséssemos ver como era por dentro eu vou aqui acelerar a minha demo um formato no fundo tem tem a sua especificação e o que eu quero dizer é que um formato W o ARC tem informação interessante que ajuda a a dar contexto à informação tem a data em que foi gravada a aplicação tem um tem um identificador que permite saber se a informação foi mudada ou não portanto há aqui uma certa informação que ajuda a saber a integridade da informação não resolve tudo mas ajuda e lá dentro o que é que tem? tem o código de um site por exemplo se eu procurar por HTML tem o código que geralmente uma página da web tem tem um HTML que antes era muito textual e que agora tem muito JavaScript lá para dentro mas podem ver que é isto que podem encontrar dentro de um W ARC e é por isso que as coisas funcionam e que podemos reproduzir as interações e clicar em links e tudo funciona cá tem aqui esta parte do rodapé do site do Instituto Politécnico aqui o código portanto o que eu digo para este segundo passo que é armazenar este processo de preservação gravem neste formato normalizado W ARC e também gravem no formato comprimido porque funciona este WAC Z como um zip funciona muito bem com o archive web.page portanto e é isto resumindo este segundo passo armazenar e é isto fazem o download dos fecheiros guardam numa pasta local até podem enviar uma cópia para o arquivo.pt se os conteúdos forem públicos eu tenho todo o gosto em integrar no arquivo.pt e andar-vos do link e assim é melhor estar em dois lugares no vosso computador e também no arquivo.pt é uma forma também de colaborarem na preservação dos conteúdos interessantes para os vossos projetos e interessantes para a sociedade vou passar agora ao terceiro passo outro aqui é certo eu reproduzi eu armazenei estes conteúdos e agora será que eu posso reproduzir este conteúdo offline a resposta é sim será que eu posso enviar isto a uma pessoa e a pessoa pode do outro lado sem ter nada instalado ver as minhas gravações a resposta também é sim é este passo que nós vamos ver a seguir que é replayweb.page este é o nome da aplicação que lê os conteúdos que nós gravamos com o arquivo webpages e que é da mesma suite é da mesma equipa que desenvolveu este software portanto de um lado criaram uma ferramenta para gravar e do outro lado criaram outra para ler esta ferramenta é uma ferramenta muito fácil de encontrar se escreverem replayweb.page numa janela do vosso browser seja ela qual for encontram e não precisam de instalar rigorosamente nada mas eu vou mostrar-vos através desta breve demo isto a funcionar reproduzir-vos conteúdos com replayweb.page é muito simples vão ao internet procuram webrecorder.net é lá que está esta ferramenta já conhecemos arquivo web.page mas esta que têm que indicar aos vossos colegas para quem querem partilhar com quem querem partilhar os conteúdos gravados por exemplo é esta e esta ferramenta de um lado tem um botão para escolher o fecheiro e do outro para carregar isto funciona no browser sem ter sem ser necessário instalar nada o único requisito é que tem que ser um browser chrome ou semelhante ou baseado em chrome ou seja Edge Brave Opera etc portanto neste caso eu carreguei o vídeo que gravei no youtube e agora vou reproduzir isto está a funcionar muito bem apenas com esta ferramenta estou no meu computador e se eu vos enviasse este fecheiro provavelmente conseguiriam reproduzir este conteúdo em relação ao youtube as reservas mantêm-se os vídeos do youtube no seu contexto geralmente não são reprodutivas não conseguimos reproduzir portanto archive web .page para gravar replay web .page para reproduzir apenas este link depois podem apagar os fecheiros que carregaram portanto não têm que ocupar o vosso computador com isto mas é assim que funciona e assim terminamos o terceiro passo que era o reproduzir e eu teria por aqui terminado a minha demonstração sobre o archive web .page mas quero acrescentar aqui uma coda portanto aqui uma parte final para responder à pergunta e se eu não tiver o archive web page ou porque não posso instalar no meu computador ou porque não o tenho aqui à mão ou porque ia num transporte público e vi uma página que interessava gravar exatamente neste momento e não posso fazer o arquivo .pt criou um serviço precisamente inspirado no archive web .page mas que funciona diretamente no arquivo .pt e esse serviço chama-se save page now e grava páginas na hora em qualquer lugar eu vou mostrar como é que funciona com uma breve demonstração vão ao site do arquivo .pt e este serviço está em diversos lugares dentro do site só vou mostrar-vos alguns estão na barra lateral grave páginas está também aqui nestes cartões aqui save page now e está também no rodapé grave páginas portanto este serviço save page now está no arquivo .pt basta lá colocar o link neste caso da página do Politec de Lisboa e clicar exatamente da mesma forma que treinámos aqui neste tutorial do arcavo web.pages a técnica é a mesma funciona da mesma forma aquilo em que vamos clicando vai sendo gravado num browser que está do lado do arquivo no final da gravação serão-vos já dado um link para acederem no outro dia no dia seguinte ao conteúdo que gravaram só que esse conteúdo já está diretamente no arquivo espero que seja útil este conteúdo para as vossas gravações o safe page no do arquivo .pt que tem este link conclusão gravo conteúdos em formato normalizado com arcavo .page crie um arquivo da web útil para si e para a sua organização e use o arquivo .pt para perpetuar conteúdos da web importantes vou deixar também estes slides vou enviar para poderem clicar em links que aqui estão e dar estas duas sugestões que vos permitem ter o arquivo .pt sempre à mão literalmente um é uma uma app para quem tem android uma app pequena e que é muito simples tem links para o arquivo para os principais serviços um deles é para gravar conteúdos importantes com acesso paginal e o outro para terem um arquivo já que falamos de extensões de browser para terem também um botãozinho do arquivo no vosso browser para acederem mais facilmente no vosso computador pessoal ao arquivo .pt Obrigado espero que tenha sido útil esta exposição sobre gravação de páginas no próprio arquivo num formato normalizado utilizando o arquivo web .page Não sei se os colegas têm alguma dúvida que queiram colocar comentar Eu antes disso gostava de acrescentar aqui só uma coisinha que é a avalia a questão das redes sociais depois não se conseguirem ser reproduzidas e do youtube quando se passa para o arquivo não conseguir reproduzir e no caso do youtube isto é um problema do arquivo .pt ou seja como puderam ver dá para reproduzir localmente e portanto os dados estão todos lá nós é que temos problemas com reprodução com o youtube e estamos a ver se conseguimos resolver isso mas na verdade não é ao topo das nossas prioridades outras coisas mais importantes temos de tratar mas esperamos mais cedo ou mais tarde que esse assunto esteja resolvido no arquivo.pt e a questão das redes sociais é uma questão recente de de da gravação não conseguir ser reproduzida nós na verdade ainda nem sequer temos bem a certeza se é as coisas que ficam mal gravadas ou se é só ao nível da reprodução que as coisas não estão a funcionar bem da pouca investigação que já fizemos parece-nos que os dados estão todos lá e que é tudo também só um problema de reprodução mas que é muito recente ainda não em breve provavelmente este tipo de problemas vai ser resolvido portanto vale sempre a pena fazer estas gravações ou seja não quero que fiquem com a ideia que fazer as gravações nas redes sociais não vale a pena porque depois aquilo lá não funciona não isto é são problemas que conquistamos agora mas que esperamos que estejam resolvidos num futuro próximo pronto era só essa a parte que eu queria acrescentar algum dos colegas quer colocar alguma questão aos formadores? a diferença é que o SaveAS ele vai-te buscar o HTML base do site um arc é mais dinâmico do que isso basicamente ele grava todas as comunicações que o site vai fazendo enquanto estás a navegar pelo website portanto conteúdos dinâmicos e coisas que não estão à partida no código que ele tem de fazer comunicações para conseguir resolver e assim ficam gravadas além de que muitas vezes mesmo quando faz o SaveAS ele faz referência a recursos online e aqui neste caso garantes que todos os recursos a que ele faz referência são recursos armazenados localmente resta-me despedir-vos e muito obrigado por estarem aqui connosco e a partilhar também as dificuldades que eu também tive aqui mas que foi bastante interessante nesta sessão para mim vai ser muito enriquecedor porque vou utilizá-la para gravar nem lhe vou explicar Ricardo como é que eu vazia as gravações pode continuar a fazer duplicado como fazia e esta e de outras formas há coisas e aplicações e sites que não perdem nada se forem utilizados métodos de preservação alternativos acho que são complementares mas não pode faltar sempre uma gravação no formato arquivo da web muito obrigado foi um prazer enorme e eu agradeço ao Renato o empenho nestes webinars foi para nós muito importante esta ligação também ao Politécnico com quem queremos colaborar e esperemos para o ano que haja alunos do Politécnico a concorrer ao arquivo do Politécnico abrimos só aos professores terá uma etapa nova que é colaborarmos com a concorrer ao prémio no que diz respeito aos estudantes e tem muita razão Ricardo os estudantes são a fonte da nossa alimentação digamos assim portanto sim iremos por aí muito bem ficamos por aqui muito obrigado a todos e até breve tchau 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 Obrigado.